Oi você que está comigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Azul Mira. No vídeo de hoje eu quero te mostrar minhas suculentinhas que estão plantadas em latas, é uma brincadeira que foi proposta pelo Luciana Soares, canal do mesmo nome, e eu vi também no canal da Leide, Leide Sagasse, então resolvi fazer também. Ela pede que a gente mostre as nossas suculentas em latinha, se você gostar do meu vídeo deixa para mim seu joinha, se inscreva, comente, compartilhe, tá bom? Para o meu canal se desenvolver. Eu já vou falando aqui um pouquinho só sobre as plantas, são bastante, não dá para ficar falando, essa, essa e essa, apesar de estar com essa diferença na coloração, são mudinhas de fantôme. Olha que coisa mais linda que está essa, essa aqui também está muito bonitinha. As três, né, estão lindas. Aqui é cedo um bronze, aqui é rubro tinto e aqui acho que é cedo um Adolfi. Mas tá, arranquei uma pétala aqui, tá muito bonitinha, tá? E essa maiorzinha aqui é um sedum trelesi. Então é essa latinha e tem mais quatro latinhas que ficam penduradas num suporte de madeira no quintal. Por isso elas estão assim, é muito lindas, né? Deixa eu ver uma, ó, essa daqui também, estou tirando daqui, essa daqui também é das que ficam penduradas nesse suporte que eu estou falando. Quem segue o canal há mais tempo vai lembrar, é um suporte bem antigo que eu já fiz há bastante tempo. Mas tem essa latinha, são mudinhas também de cedo um bronze, rubro tinto e uma fantôme. E tem aqui no cantinho, essa eu acho que é um Graptopétalo, Vitor Kane. Tá linda, não tá? A coloração da fantôme também bem gorducha. Aqui, essa também é uma das latinhas que ficam penduradas nesse mesmo suporte. Ó, tem umas fantômes, três fantômes, três fantômes. Aqui é o Graptopétalo, Francisco Baldi. E aqui é essa Harry Butterfield. É uma mudinha, não sei. É, as duas são. Harry Butterfield. Tá bem bonitinha também, né? Tem outra latinha. Tem outra latinha. Essas duas aqui estão com a mesma. Depois tem essa daqui, ó. Elas ficam também no mesmo suporte. Mas ela tá, só tem uma plantinha, que é o Sedum Burrito. Essa também fica no mesmo lugar, né? Fica no sol, fica penduradinha. E tá bem bonitinha. Ó, que gracinha que tá a latinha. Né? Essa aqui também fica no suporte. É toda de Sedum Adolfi. Muito lindinha, né? De vez em quando eu tenho que tirar essas plantas. Elas crescem demais, eu tiro. Essa daqui mesmo foi cortada e replantada. Não sei se eu cortei tronquinho e deixei o tronquinho e ela brotou. Não sei se eu... Acho que eu replantei tudo de novo. A gente vai fazendo mudinha de folha, né? E colocando nas latinhas. É... Essas latinhas, elas são legais assim. Quem vende, vende, né? E quem não vende, que recebe uma amiga, né? Recebe alguém, alguma visita, que fica encantada com as plantinhas. É legal, gostoso a gente dar, né? Pra uma pessoa que a gente gosta. Essa daqui é uma prolífica. Olha como ela tá linda. Essa também tá num lugar de sol. Ela fica num suporte que era um... Um negócio de pôr shampoo. Eu vou mostrar depois também. É um suporte de shampoo. Coisa de banheiro. Também tá tomando sol. Tá bem bonitinha, né? Tá bem cheia de rama. Precisa ser mudada também. Essa já cresceu bastante. Depois, acho que essas aqui... São todas mais ou menos a mesma coisa. Essa daqui eu já replantei, ó. Então, as mudas estão bem pequenas. Tem paraguaiense. Essa daqui é... Fantome. Cedum bronze. Francesco Baldi. Paraguaiense. Aqui é o rabinho de burro. Aqui é uma mudica de... Harry Butterfield. Ó. Essa também. E as latinhas vão ficando assim, ó. Com o tempo, a gente pega e elas se derretem todas. Fica tudo podre. Aí tem que jogar fora. Mas enquanto dá pra gente usar, a gente vai usando, né? Aqui também tem cedum rubro tinto. Fantome. Francesco Baldi. Paraguaiense. Aqui deve ser Vitor Kane. Tá meio rosada. E essa é aquela anchoia aqui. Acho que é feitinho coi, né? Fica bonitinho essas latinhas. E como eu já disse, além de enfeitar aqui, né? É um lugar pra gente colocar as mudinhas que a gente vai fazendo. E é sempre um jeito de... Dar um presentinho pra alguém, né? Alguém que visita a gente. Ó. Essa latinha aqui já tá quase acabando. Mas tá bonitinha, né? Essa aqui é uma Kauly. Harry Butterfield. Aqui é... Milky Way. Aqui é cedum brasileiro. Aquele cedum trelesi. Essa daqui... Essa daqui... Tem cedum bronze. Tem rubro tinto. Tem uma mudinha que eu não sei de quem é. Isso aqui é... Fantome. Paraguaiense. Aqui e aqui é Francesco Baldi. Tem essa latinha também, ó. Essa também tá pintadinha. Também já é velha no jardim. Olha que linda que ela tá. Essa também tem umas mudinhas bem coloridinhas. Mas tá bem... São plantinhas bem comuns, né? Fantome. Cedum bronze. Uma mudinha de Black Prince. Essa aqui é aquela crássula. Capitela. Essa também é fantome. Cedum bronze. Aqui... É um tronquinho também de... Equeveria Vitor. É que eu replantei e aí eu fui espetando por aí. E ela tem em vários lugares. Era só um tronquinho e acabou brotando vários brotinhos. Depois eu vou separar daqui. Aqui é... Graptopétalum Francesco Baldi. Aqui é uma Letizia. Então tá uma latinha bem linda. Aí eu quero só reforçar uma coisa que a Luciana Soares já falou. É que quando você for fazer latinha, botar as plantinhas na latinha, procurar colocar plantas compatíveis, né? Tem algumas plantas que não gostam de sol ou que não ficam bonitas no sol. Então coloca na mesma latinha todas com essa mesma natureza. As que ficam bem no sol, ficam bem no sol, então coloca todas juntas, né? É importante a gente ter esse cuidado pra depois não ficar perdendo as plantinhas, né? Perder uma ou outra é comum, mas pra gente evitar um pouco, né? Então é isso. Ela tá com umas mudinhas de Sedum Stale. É mudinha, é... Sabe, cai a folhinha. Fui jogando aqui. Nessa latinha também. Ele fica todo pretinho. Quando começar a tomar sol pra valer em toda lata, vai ficar tudo pretinho. Essa daqui tá toda só de fantôme. Essa latinha eu pintei. Mas eu às vezes não me empolgo muito de pintar a lata não, porque a gente tem um trabalhão pra pintar. E elas apodrecem, né? Então essa daqui tá bonitinha. Tem essa daqui... Deixa eu tirar sem quebrar. Essa daqui tem só... Essa também tá pendurada. Essa é só um... Ripsales. Inclusive tá bem precisando de água, tá bem seco. Aqui tem uma lata bem coloridinha, ó. Tem uma Debe. Aqui. Aqui é Sedum Aurora. Aqui é Rubro Tinto. Aqui é Kiveria Vitor. Tá bem colorida, bem bonitinha. Essa latinha eu pintei também. Já faz tempo que ela tá no canal. Assim que ela é mostrada no canal. Então quem segue de mais tempo já conhece. Só que agora ela tava com as mudinhas lá embaixo, na prateleira. E tem essa outra aqui. Essa ainda tá começando a pegar as mudinhas. Quer dizer, não é nem pegar. É se desenvolver mesmo, ó. Porque eu cortei essa planta aqui. E espetei os pedacinhos, sabe? Era só uma parte dessa grande. E eu cortei. Então a ponta tá aqui. E os caules já tão brotando, tá vendo? As folhinhas também. E aqui desse lado tem uma equeveria. São duas mudinhas da mesma. E um rubro tinto. Bem bonitinho, né? O vídeo já ficou bem longo. Eu vou deixar pra mostrar os suportes. Num outro vídeo. Quando elas estiverem penduradas, tá bom? Então eu agradeço a você que viu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Peço a você que continue se cuidando. Cuidando das pessoas que você ama. E rezando. Pedindo pra Deus cuidar de todos nós. Porque Deus está cuidando. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Que é se voltar pra Deus. Como filhos. Como dependentes de Deus, né? Então vamos orar. Vamos pedir pra Deus. Vamos confiar em Deus. Que a solução vem. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo. E até lá. Tchau. 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 Tchau.